Paissandu derrota o Ituano na Curuzu e dá uma respirada na tabela de classificação da Série B. E o Remo está pronto para enfrentar o São Bernardo no jogo que pode valer o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro no ano que vem. É o Nesf chegando pra você, segundo guerra a partir de agora. Foi uma vitória importantíssima para o Paissandu nesta sequência de decisões reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. São decisões porque o Paissandu precisa pontuar a cada jogo a necessidade de conquistar ponto ou pontos. Em casa sempre pontos. E assim foi no jogo contra a equipe do Ituano. O Papão venceu por 1x0 o gol do João Vieira de cabeça logo no início da partida. A escalação bicolor acabou surpreendendo. Márcio Fernandes fez seis modificações com relação ao time que começou o jogo contra o Esporte Clube do Recife. Matheus Nogueira voltou a ser o goleiro titular do Paissandu. Brian Borges apareceu na lateral direita em função da lesão do Edilson. Quintana voltou à equipe até porque o Wanderson levou o terceiro amarelo. Mas o Quintana é titular sem dúvida. Carlão compôs a zaga. João Vieira teve netinho ao seu lado. E Robinho ganhou a condição de titular na articulação bicolor. Seis modificações. O Paissandu começou um pouco travado. Mas logo se ajustou, se soltou. E fez o gol no cruzamento do Jean Dias para a cabeçada do João Vieira. Depois, algumas dificuldades de posicionamento do Paissandu permitindo ao Ituano crescer na reta final do primeiro tempo. Quintana saiu lesionado. Kevin entrou. No segundo tempo, Netinho se lesionou. E no lugar dele, Luan Freitas fez a função na volância ao lado do João Vieira. Depois, Robinho saiu para a entrada do Val Soares. Saiu também o Borazzi para a volta do Paulinho Boia recuperado de lesão. E o Nicolas saiu para a entrada do Ione Gonzalez. O Paissandu, com as modificações, ainda ficou um pouco encolhido. O Ituano pressionou. Teve boas oportunidades. Matheus Nogueira foi importante no jogo. Mas, na reta final, o Paissandu teve boas chances com o Paulinho Boia duas vezes, com o Ione Gonzalez na pequena área. E, aos 51 minutos, o árbitro encerrou a partida com a vitória bicolor. Festa da torcida na Curuzu. O Paissandu chegando a 33 pontos. É o 14º classificado na tabela do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. E dá uma respirada. Agora vai olhar para o CRB. No jogo contra o CRB não terá o Nicolas, que levou o 3º cartão amarelo. Terá de volta o Trindade. Terá de volta o Wanderson. Ficam as dúvidas com relação às recuperações de Quintana e de Netinho. Mas o Paissandu restabelece o equilíbrio. Recupera a autoestima. E também alivia a tensão, dentro e fora de campo, de tudo o que aconteceu nesta última semana nos Arraiais Bicolores. Vitória importantíssima do Paissandu, com o apoio da torcida, que cantou no final, comemorando. O pacto pedido pelo Nicolas foi respeitado, foi valorizado, e foi importante para que o Papão voltasse a vencer na Série B. Neste domingo, o Remo vai cruzar contra o São Bernardo. O Leão está pronto para o jogo do acesso. A vitória coloca o Remo na segunda divisão do futebol brasileiro do ano que vem. E o técnico Rodrigo Santana, ao longo da semana, fez várias observações, teve vários pensamentos. Em algum momento, Matheus Anjos poderia ganhar a titularidade. Marco Antônio, debilitado, permitiu essa possibilidade da presença do Matheus Anjos. Só que, no último movimento, houve uma nova reflexão do técnico Rodrigo Santana, que colocou Paulinho Curuá na volância, deixando Jada à sua frente, e optou, pelo menos a priori, pelo Kelvin, jogando do lado direito ofensivo do Clube do Remo. Sávio volta para a função de zagueiro interior esquerdo, e o time do Remo está pronto para o jogo contra o São Bernardo. Jogo difícil, é jogo de risco, o Remo precisa da concentração total, o Mangueirão estará super lotado, a torcida azulina vai fazer uma festa, vai ter um mosaico duplo, mas os jogadores precisam estar absolutamente concentrados para a partida e para todo o grau de dificuldade que ela vai apresentar. O São Bernardo joga da mesma forma que o Remo joga, é um 3-4-3, então teremos um jogo espelhado, o técnico Ricardo Catalá conhece boa parte do elenco do Clube do Remo, então é preciso muita atenção, é preciso estar absolutamente focado nesta decisão que o Leão terá neste domingo. O jogo vai começar às 16h30, com a arbitragem da FIFA, Anderson Daronco vai apitar o jogo, é uma segurança para a partida, o VAR também é FIFA, então todos os componentes mostram como este jogo é importantíssimo, como é uma verdadeira decisão. E o Remo tem mais uma vez a oportunidade de conseguir o acesso, voltar à Série B. É um desejo, é uma obsessão, depois de tudo o que aconteceu no ano de 2021. Time do Remo, provável para este confronto, para esta decisão contra o São Bernardo, deve ser o seguinte, Marcelo Rangel, Rafael Castro, Liger e Sávio, Diogo Batista, Paulinho Curuá, Pavane e Raimar, Kelvin, Ítalo e Jaderson. É para vencer, o Papão já fez a sua parte na sexta-feira e o Remo neste domingo seguramente fará a sua e nós teremos então um momento especial para o futebol paraense. A recuperação bicolor pela permanência na Série B e o acesso do Leão voltando à segunda divisão do futebol brasileiro. É isso amigos, saúde a todos, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti